Amanhã da quarta-feira, 7 de dezembro deste ano de 2022, começou muito triste para a população de Caxias, no estado do Maranhão. É que o presidente da Câmara Municipal daquele município faleceu num sério acidente de trânsito. Detalhes do ocorrido eu conto já. Antes, gostaria de pedir apenas que você participasse do canal Nordeste News, isso que você acompanha no momento. Basta clicar aqui nesse botão de inscrever-se e pronto. Assim você ajuda o espaço informativo mais nordestino do YouTube a crescer e em contrapartida fica super bem informado. O que é destaque, em nossa região a gente vai mostrando com muita responsabilidade. Sim, ativa o sininho também para ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam constantemente por aqui. Joinha? E por falar em joinha, só mais um pedido e eu não peço mais. Deixa aquele seu like bacana, pois dessa maneira o YouTube mostrará esse vídeo para mais pessoas. Bacana? Agora, depois da abertura, vamos aos fatos. Então, no início da manhã da quarta-feira, 7 de dezembro, um acidente de trânsito na BR-316 causou o falecimento do vereador e presidente da Câmara Municipal de Caxias, Teódulo Aragão, do PP. Ele tinha 44 anos. O acidente aconteceu na saída de Caxias. O impacto foi tão grande que a caminhoneta que o vereador estava ficou totalmente destruída após ter batido em uma árvore. Uma outra pessoa que estava no veículo, Sinésio Aquino, que é assessor da prefeitura de Caxias, também faleceu no acidente. Uma outra pessoa do sexo feminino, ainda não identificada, também se feriu no acidente, mas foi socorrida com vida e levada para o hospital macro-regional. Todas as vítimas foram jogadas para fora do veículo e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, afirmou que a causa do acidente foi uma tentativa de ultrapassagem. A suspeita da PRF é que a caminhoneta estava em alta velocidade na pista. Lamentável, né? Obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima notícia.